Aqui no Banco de Leite do Hospital Universitário da UFIS, os estoques estão bem abaixo do necessário. Nós estamos com o estoque extremamente baixo aqui no Hospital das Clínicas e em todos os bancos de leite do estado. Hoje estamos trabalhando com um déficit de 90% do nosso estoque, tendo que priorizar os bebês internados. Nós teríamos a necessidade de termos uma média de arrecadação de 100 litros por mês, para que a gente consiga disponibilizar 15 litros dia. E hoje nós estamos arrecadando 5 litros dia e distribuindo uma média de 2 litros por dia. O bebê, quando nasce, precisa se alimentar exclusivamente do leite materno. Quando o nascimento acontece de forma prematura, é ainda mais importante. O leite materno foi considerado o alimento ouro para a nossa dieta humana. Ele é de grande importância, tanto no seu aspecto nutricional, como no seu aspecto imunológico. Então ele é realmente um medicamento para os bebês patológicos e prematuros. A coordenadora lembra que a doação ajuda, inclusive, a estimular a produção do leite materno. Toda mulher que amamenta é uma potencial doadora. Então ela só precisa estar amamentando o bebê dela, ser saudável e ter leite em excesso. Lembrando que a mama é fábrica, quanto mais leite ela tira, mais leite ela produz. E isso não falta para o bebê dela e ela ajuda a alimentar o bebê de outras mães. Esta mãe é uma das 170 doadoras cadastradas no UCAM. Para ela, a doação é uma troca importante e um ato de amor. É muito importante, acho que todas as mães que têm esse excesso de produção, que tiverem oportunidade, que venham procurar um banco de leite, porque tem muito bebezinho que precisa do leite. É uma via de mão dupla, porque além de estimular para o meu filho, ainda tem a oportunidade de ajudar um outro bebê. Aqui no Espírito Santo existem seis bancos de leite, três em Vitória, sendo a referência UCAM, um em Vila Velha, um em Cachoeiro e um em Colatina. A mãe que quiser fazer a doação é bem simples. Após o contato, uma equipe vai até a casa dela. Toda mulher que quer ser uma doadora, ela pode estar entrando em contato no 3335 7515 ou através das redes sociais no Instagram do bancodeleite.rcapixaba. É só manifestar o interesse em ser doadora e nós fazemos o contato e vamos à residência, onde nós vamos deixar os frascos esterilizados, as etiquetas. Ela vai receber via WhatsApp todo o passo a passo dos cuidados higiênicos para a doação e uma vez por semana a gente busca o frasco na residência congelada. O Brasil é uma referência em doação de leite materno e conta com 223 bancos espalhados pelos 26 estados e no Distrito Federal. São mais de 221 pontos de coleta, além do serviço de coleta domiciliar. Para estimular a doação, foi criado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, comemorado no mês de maio, uma forma de estimular a doação. O ato de doar leite é um ato solidário, é um ato de amor ao próximo. Vocês vão estar contribuindo para vários bebês prematuros. Um frasquinho de leite doado alimenta 10 bebês prematuros. Então é só doar, nos ajude.